Quem quer praticar musculação e mora aqui em Curitiba pode fazer atividade de graça. É só ter mais de 16 anos e se inscrever pelo site Curitiba em Movimento. Nós temos 1.500 vagas. Essas vagas serão distribuídas pelas 10 regionais da cidade. Então, em cada regional, nós temos um equipamento que ele tem uma academia de musculação. Acontece que na regional do Boquerão e na regional de Santa Felicidade, nós temos dois equipamentos que possuem musculação. Ao total, são 12 academias distribuídas pelas 10 regionais aqui da cidade. Através do portal Curitiba em Movimento, ele pode ser acessado pelo site, no computador, no tablet, no celular. E lá ele faz uma pesquisa onde tem vaga disponível. Havendo vaga disponível, ele se inscreve e aí ele vai agendar, vê o horário, o local. Ele entra, faz a sua inscrição, agenda a sua avaliação física e vem fazer parte da nossa equipe.